A minha viola Outro do João Dupim Tudo bem com vocês? Tudo bem? Moraes, Nezita Vamos cantar O nosso grande amigo, o Valito É o Sabiá Laranjeira Nessa minha laranjeira Já disposta a madrugada Nessa brocha linda rosa Sobre as cantinas vareadas Erga-te meu passarinho Do seu pequeno ninho Vem saudar a almorada Meu sonoro sabiá Tu sabes meu sofrimento Em teu creme o velho de ouro Já me traz contentamento Depois que meu bem partiu A solidão invadiu A saudade é um tormento Na brisa da madrugada Com o seu canto divino Mande a ela esta mensagem E diga que estou sentindo Pra meu bem voltar ligeiro Pra aliviar meu desespero E meu grande desafio Sabia se tu souberes Que ela voltou pra mim Nem cantar para nós dois Nem cantar para nós dois Na roseira do jardim Jamais me direi saudade E a minha felicidade Nunca mais irá ter fim E a minha felicidade E a minha felicidade E a minha felicidade Chacutinga Eu cantou triste Já na mata do cantão É sinal que a seca brava Vai assolar meu sertão O céu foi escurecendo Trovejou mas não choveu Com a seca no mês de agosto Meu sertão entristeceu O roseiro persistente Jogo no chão Jogo no chão a semente Tudo que plantou perdeu O roseiro só não perde A grande fé que tem em Deus A chuva caiu na terra Meu sertão tudo mudou A mata que estava seca Esta verde já deu flor O meu roseiro gigante Vendo a colheita abundante Agradece ao criador Até o cantar da jacutinga Se nota que alegou Chacutinga Chacutinga Cantou triste Já na mata do cantão É sinal que a seca brava Vai assolar meu sertão Chacutinga Cantou triste Já na mata do cantão É sinal que a seca brava Vai assolar meu sertão Obrigado 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 Obrigado